Salve, salve galera! Estamos aí novamente, BDA, temporada de verão, final de ano, estralando daquela forma com ela, mano, a menina que chegou representando 2019, foi seu ano, deu pra ver, cara, que a cena de batalha teve uma sensação. A cena de batalha, no geral, foi o ano, foi um dos melhores anos que eu já vi, assim, em questão de rima, em questão de qualidade, em questão de valorização do trampo do MC, 2019 foi o melhor ano. Com certeza, galera, o Unity, ela, meu, que fez uma trajetória foda, teve uma passagem ilustre aí, quase foi pro nacional, um pouco. Todo ano ela, nossa, todo ano, quase, eu falei, mano, se a Todd for pisar naquele palco, Todd eu falo por causa do apelido antigo dela, né, o vulgo antigo, mas é o Unity. Eu falei, mano, se a Unity pisar lá no nacional, cara, o palco é dela, velho, é o público, é só as rimas, sabe, todo mundo aposta nisso, só faltou ir mesmo, velho. É, aquele bagulho do erro de percurso, mas... Mas, mano, independente, o que eu tô falando é a trajetória mesmo, depois disso... Sim, mas... Apareceu o quê? Batalha do conhecimento? Batalha do conhecimento. Foi por isso que foi importante também não ter ido pra mim esse ano, foi até melhor não ter ido pro nacional, porque eu tive melhores experiências, experiências que talvez ano que vem já não tivesse pá pra ter. Então, pra mim, foi mais, digamos, como é que eu posso dizer, mais lucrativo e melhor aproveitável não ter ido do que rir. Eu acho que não tava muito pá. É, a gente, no começo, eu acho que aquilo ali vai ser uma decepção, mas os caminhos se abrem, né? A gente aprende até com esse tipo de coisa, mano, é só ganhando que você aprende. E depois, ela foi convidada pra participar do nacional, né, numa responsabilidade muito grande lá, velho. Agradecer o convite do Léo aí, do Família de Rua, mano, porque é uma satisfação muito grande poder estar num lugar desses, onde a gente sempre sonha estar como MC, como espectador, assim, como parte da produção, é uma coisa diferente. É completamente diferente. Fizemos uma entrevista lá, foi uma da hora. É tipo tirar o peso das costas e colocar na cabeça, assim, só pra poder ver quem tá ali mesmo, representando, corre, torcer, curtir e aproveitar, mano, a experiência, que é o único, né? Todo nacional é único, não tem um que é igual a outro. Verdade mesmo, e a evolução, cara, a estrutura foi mágica, foi uma experiência única, foi minha primeira vez lá no nacional. Meu, incrível, cara, eu me senti muito bem recebido e a energia é única, velho. Então, de parabéns, a gente, meu, almeja muito chegar num dia numa estrutura daquela, sabe, velho? E, pô, e o último feito do ano aí, cara, ela participou do Poetisas no Topo com um time pesado, velho. Mas, né, fez aquele convite pesadão, hein? Como que foi a experiência? Pô, uma das experiências mais interessantes que eu tive esse ano também, porque foi, tipo, coisa de último segundo, tá ligado? Tava lá no Rio, já preparando meus baratos pra ir embora na casa de uma amiga minha, do nada, o Paulo me mandou mensagem e falou, Mano, você aceitaria o projeto? É esse, 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 as guias tão aqui, esse é o time, o beat é esse, consegue? Tá onde? Como é que você chega? Falei, mano, tô em tal lugar, escrevo em tanto tempo, chegar aí do Rec, e é isso mesmo. Hardcore, é isso, mano? Mano, o melhor de tudo foi poder contar com o amparo do meu mestre Marechal, né, mano? Nossa, velho, a gente viu, acompanhei tudo, né? Colou comigo lá no estúdio da Pai Neva pra poder fazer os baratos, foi da hora, foi da hora. Cara, que orgulho, velho, olha isso, gente, tudo em um semestre, foi tudo no meio do ano pra cá. Terceiro semestre do ano, daquele jeitão. Cê é louco, mano, parabéns, velho, muito orgulho pra nós aí de São Paulo, mano, pra toda a cena. E hoje, cinco melhores rimas da Winnet na BDA. E é isso, meu, estamos aqui ansiosos, porque muita gente gosta do seu estilo de rima, sabe, mano? Que é um estilo universal. E vamos pra cima, mano, vamos pra cima. Bora pra quinta posição! Ó, batalha de dupla, Winnet, Bola Sun, versus Big Mike, Alex. Salve, Bola Sun. E aí, mano, da hora, velho, essa dupla foi da hora. E a Winnet contra o Big Mike aqui nesse round. Vamos ver o que tinha acontecido. É o terceiro round? Acho que foi, né, no terceiro. Nossa, cê é louco, mano. Big Mike também, velho. Em terela da favela e o Mizuno é de cristal, o sapato da mamãe deve ser Havaiana de pau, não é não? Por isso que hoje você toma um pau, sua dupla é muito ruim ser mais ou menos o final. É, era Havaiana de pau que eu não usava, ela me dava uma surra e eu aprendia. Pois é, ela me ensinou a tirar essa porra. Se prepara que hoje é o seu coco que tá na minha guia. Ó, meu coco que está na sua guia, mas agora de você a minha mente já tá cheia. Da bicicleta dessa vida eu que sou o guia e é o seu pescoço que vai parar na correia. Ah, vai na correia, corro pela coroa. Isso é bicicleta, eu mando assunto instrumental. Cê pode correr na bicicleta, mas cê é corrupto e tá do jeito que só dá pedalada fiscal. Bicicleta, gordinho, você faz meio. Do jeito que cê é, não aguenta levantar a perna pra dar goleio. Então, cê junta a sua mão nessa levada. Falou de bicicleta, toma caixa, encaixada. Subestima o gordinho, é que vai virar presunto. Se mosca, anda com a mim, leva a sua bike junto. Não mexe com os gordinhos, que os gordinhos é os mil graus. Leva a minha bike junto, nas ideias no inverno. Precisa da minha bike, que é uma com a cada perna. Me dá uma porra, eu vou botar. Já que você é bicicleta, eu quero um peda pra trocar. É uma com a cada perna, isso daí até é verdade. Eu tenho de peso até um excesso. Mas você parece um quadro lá da Galo. Que é todo magrinho, seu projeto dos regressos. Amigo, amado meu. Tava ali, ó, ali, ó. Tava empatado. E essa aí foi a punch, o migão fraquejou na última. Caraca, mano, essa batalha foi engraçada. Porque esse mano que veio de duva comigo, é meu parceiro mesmo. E tipo, é o único parceiro com quem eu troco umas piadas, pra ir pra uma sincroninha do WhatsApp, tá ligado? E aí eu falei, mano, quer saber? Vamos se divertir nessa porra. Ele tinha sonho de batalhar na aldeia. Ele é lá de Natal, mano. Caraca, velho. E aí ele tinha sonho de batalhar. Eu falei, mano, vou te levar, vamos lá. Então ele que me inspirou a brincar, mano. Geralmente eu gosto de batalhar, rapaz, pum. E o Big Mike também já veio pra nas ideias, entrou na linha de raciocínio, eu gastei mesmo. Que foda, mano. Versatilidade, mano. Quando você, tipo, mete da debochada, né? Você é louco. Não é engraçado. Ah, vamos, vamos, você é louco, parça, você é louco. Vamos pra próxima aí, galera. Quarta posição. Fixa. Tod versus Felipe, edição 112. Já faz uma cotinha, hein? Faz uma cota. Ó, umas 60 edições atrás, praticamente. Galera, vamos ver isso aí, que eu não lembro, não lembro. Caralho, uma cota, galera. Um ano atrás. Um ano atrás. Um ano atrás. Já fora, você não conhece a zona leste, porque é isso que aconteceu. No rap, você não investe, as vezes que você colou, infelizmente, perdeu. A hora que nós trocávamos várias ideias na batalha. Nós estávamos só ganhando o raciocínio. A gente foi formido. Olha, a rap, que nós tínhamos a palquina, nós fazemos o palco aí. Ah, eu usava o macacão nessa época. Você fala de bigode, na rima cê é enfeite. Prefiro raspar o bigode, do que o seu, que é só de leite. Então, querido, não tem tempo aí. Se na moral, cê quer falar de bigodinho, vai conversar com o mano pra onde eu vou falar. Meu amigo, mas que é questão de rio, cê sabe de frente, bate. Cê é bigode, fruta. Na verdade, cê não é grosso. Já que cê é só bigode, não aguenta com o cavanhaque, então. Diga, amiga, que siga a rima que eu passo, e é nesse momento. Fri, limpe sua mente perdida, cê sabe que cê é se partir no seu tempo. Mas, de quanto é, você é isso? Cê, sabe que cê é o incluso. Ah, cai do meu tempo perdido, o atalho dessa noite é Renato Russo. Esse dia, foi da hora, mano. Foi da hora. Eu tava na época de fazer as levadinhas do Speed, nessa época. E... Fazia o quê? Acho que uns três anos que eu tinha começado a sair assim, pra fora. Porque eu passei dois anos só batalhando na minha quebrada. Ah, pode crer. Só dentro da quebrada. Mas lá, fi, o ABC, né? O ABC é frutífero, mano. Você é louco. Tem vários baratos. Os mais loucos saem de lá. Lógico, mas quando eu trombei os moleques, falei, mano, é isso. Tem várias coisas pra aprender. Tanto que esse barato, eu ficava treinando com o Felipe antes da batalha. Ah, que da hora. De ficar fazendo esses flowzinhos dos beats mais rápidos. Eu ainda não tinha chegado com força essa onda do trap, tá ligado? Então, barato da hora. Um ano já, caralho. Tem que se adaptar ao trap, né? Foi uma parada que todo MC teve que, tipo, quebrar a cabeça ali pra fazer uma parada. Com certeza, mano. Tem que se adaptar ao trap e se adaptar à plateia. Porque até então, era uma das maiores plateias que eu já tinha ido. Era lá Matrix e aqui, mano. É, verdade. Então, nesse dia, tava muito tira. Então, velho, o Felipe até dançou. Faz o Felipe dançar, tá ligado? Sempre lembrançado, não sou assim, mano. Simbora, família. Terceira posição. Agora que o bicho pega, hein? Chegamos aos três finais. Caraca, molequezinho. Black versus Winnet, mano. Tá maluco, velho? Vamos ver isso aí, hein? Isso aí, não lembro, não. Pesso rimando, batendo no mano, sabe que eu é mano. A rima que de verdade você sente quando sai. Já que é Black, conta Todd e é verdade. Todd Black, hoje acaba de acontecer Blackout e Blackstine. Pesso rei, mas calma, não se aponte. Porque você é a Todd, talento menor da noite. Por isso, você não rima. O verso aqui é pesado. Você bate, mas no final você vai ser notalteado. É o menor da noite, você tem certeza da magia. Eu sou o menor da noite, que é grande se vira o dia. Então, é isso que precisa nessa rima. Você sabe que não teve, tá metade indisciplina. Falou de magia, só que você é tão merda. Que nem fazendo magia, você enxerga os dois lados da moeda. Mas calma, que a rima que já volta na sua mente. Quero ver você entrar e trazer seu mental potente. Trago meu mental potente, mas você não é meu parceiro. Não tem lado da moeda, eu roubo é monte de dinheiro. Não é ilusão. Então é isso, e a tatua é o golpe de meta e do mágico que você não descobrou. Você é monte de tudo, não entendeu a percepção. Monte negro, monte grana, agora monte a construção. Você não rima. Irmão, o verso aqui é pesado, que eu votei aqui no verso aquecido e preparado. Eu não monto a construção e por favor não leve a mal. É que fazer a desconstrução virou o meu ferencial. E é isso que eu te disse, você simplesmente igual. Eu pauso a desconstrução, você compreende, é tudo mal. Você rouba um monte de dinheiro, você tá de brincadeira. Se todos termos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Você é louco, você é gigante, mas demais, mano. Eu sou fã do Black pra pôr. Virou clássico, Vitória. Mano, virou clássico, mas é porque, tipo assim, o foda de batalhar com o Black é que, mano, eu admiro o cara e eu tenho uma equidade de ideias com ele muito grande. Então as nossas ideias batem e eu gosto de trocar ideias com ele. Então acaba não sendo um bagulho de batalha e sendo mais uma troca de ideias pra mim. Que eu fico lá trocando ideias pra debater pontos de vista e acabo esquecendo que tá rolando uma batalha. Porque são raras as oportunidades onde eu tenho de rimar com ele, tá ligado? Então eu levo toda vez que eu tenho essa oportunidade como um aprendizado muito grande, porque o nível dele entre linhas é aquilo que todo mundo fala, mano. Mano, tá em 2020, já faz muito tempo, tá ligado? Então você conseguir esclarecer pra si as entrelinhas do outro é um bagulho que, tipo, é muito peculiar de si eu tenho esse barato. Então quando eu batalho com pessoas que eu admiro e que eu respeito, que eu tenho essas ideias que batem, mano, eu já saio da batalha e entro num debate aqui. Bora, velho. Móximo respeito, Black. Móximo respeito. É isso daí, meu. Vamos que vamos. Blackzera até indo pra Bahia. Só voltando que vem agora. Jaya também. Jaya também vai comemorar o fim de ano com a família aí. E é isso aí, prosperidade pros minóquios. Bahia também vem pesadão, mano. Tem que vir. Vamos pra segunda posição. Gastação versus ideologia. E essa batalha deu o que falar. Ai, meu Deus do céu. E aí, gente, foi muita gente me xingar. Porra. Mas, gente, nem comento, né? Nem vou comentar. Ai, meu Deus do céu. Galera, aguenta o coração, galera. Tipo... Aguenta o coração, galera. Por favor, mano. Vamos ver. Vamos só curtir aqui, porque rolou umas guris engraçadas aqui, velho. Isso é louco. Ela tá tipo indignada, né? A cara dela, ó. Ah, foi indignada nem, mano. Mas pensativa. Propósito. Então tá bom. Ele disse e falou da minha aparência. Agora eu vou dizer porque que minha rima inflama. Até posso ter feia na minha cara. Mas o importante de tudo é que da minha rima ir na cama não reclama. Ah, todas as mulheres vão embora. Quando tu deita na cama até ela chora. Porra, todo mundo chora até deitar na cama. O bagulho é muito sério, mano. Se quiser não chama. Agora eu digo que Todd não é macho. Faço a mina chorar. Mas faça ela chorar por baixo. Pronto. 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 Essa batalha aí é foda que eu vou dar o seguinte, mano. Aí virou gastação contra ideologia. Pelo meu ver, mano, teve gastação de ambos os lados, certo? É, meu. Isso aí, né? Ideia da hora, de todos os lados da hora trocar. O bagulho que tá todo mundo enchendo o saco é, não, mas por que que você falou que não sei o que, você não gosta de elogia? Não gosta de elogiar é uma batalha do conhecimento? Mano, eu gosto de gastação, tá ligado? Só que, tipo, você olha pra batalha da aldeia, mano, você vê o quanto o ambiente cresceu. Aí você olha na frente, você tem uma mãe com os filhos. Você olha do lado, tem uma criança. Aí você olha do lado, tem um pai curtindo a batalha com os filhos. Eu gosto de zoar entre minhas, mano. Tanto que eu vou jogar a zoeira e vai ficar na maldade da mente de cada um, mano. É. É assim que é saudável uma brincadeira. Agora, depois de várias crianças no meu PV me perguntar que porra que é gonorréia, mano. Que que eu respondo pra criança? Tá ligado? Eu vou zoar, mano. Faz ela chorar por baixo, você entende. Não sei o que você quiser aí, ó. Eu tô zoando e deixando no ar. Vocês que sabem que vocês entendem. Pra mim isso é gastação, mano. O reféu também usa desse tipo de gastação também. Entendeu? Barato e saudável, os moleques tudo faz isso, mano. Um barato você vai deixar aí no ar, quem pegar, pegou. Tá ligado? Mas agora, galera, oportunidade única, educação sexual aqui. Porra. Não tem que olhar a gonorréia. É quando você não usa camisinha. Exatamente. Inclusive. Você vai lá, faz uma relação sexual com a garota e aí acaba pegando uma doença... Uma doença venérea, tio. Inclusive eu tenho uma batalha zoando a cá venenosa, mano. Fala sobre isso, né? Bate nesse ponto. Mano, batalha escrachada, zoeira pra caralho. Então tá ligado? É um barato que se você for trocar assim, nível de... Mano, eu vou zoar, mas eu vou zoar de verdade. Pegar pra zoar, mano. Mas pega uma zoeira saudável, tá ligado? Que você vai poder escutar do lado da sua mãe. Minha mãe assiste minhas batalhas, tá ligado? Ela gosta de ver. Como é que eu assisto um barato desse aí do lado da minha mãe? Ela fala, mãe, o que você ia falar ali? Tá ligado? Eu zoa na medida do que é aceitável, assim, no bem senso comum, tá ligado? Porque é foda. Então não é gastação quanto ideologia, mano. Eu gasto e eu faço ideologia, tá ligado? Só que vamos ser elegantes, que ninguém merece ouvir feiura nas ideias, tá ligado? É essa parada. Já risquei todo no primeiro lugar. Já quero ver aqui esse primeiro lugar, hein, mano. Eu achei que essa ia ser o primeiro porque eu gostei. Eu também achei que ia ser o primeiro. Eu gostei muito dessa rima sua, cara. Que foi tipo, mano, uma sacada. Entendeu? Pô, zoei. Foi uma sacada, foi uma sacada, velho. Bom que vamos. Primeira posição, o que que nos aguarda? Ai, não! Antes disso aí começar, mano... Pode falar, pode falar. Esse cara é meu mestre, mano. Douglas Jim, velho. O cara tem dois nacional, né? Pouca coisa não, velho. Rimaco desse mano aí, sem maldade, de todo respeito. Que? Eu tremei minhas pernas. Imagina, mano. Só pra ver essa parada que eu vi, mano. Eu não vi essa batalha ainda. Que realização? Que realização? Nossa, você nunca assistiu? Eu não assisti, mas eu não tenho o costume de assistir os vídeos. Minha mãe assiste, mas eu não assisto, tá ligado? Eu assisto alguns depois de muito tempo que passa. Tá igual eu, também. Eu não gosto de assistir muito depois, mano. É, você não tive. Porque você fica se observando demais. Não tive coragem. Não tive coragem? Não tive coragem? Tomar um couro do Douglas Jim assim, ó. Olha o tamanho desse barato. Ah, mas então. Muita gente falou que... Foi... Não, você é louco, eu achei. Foi pó a pau, foi pó a pau. Foi pó a pau, mas o Dinho... Você é louco. Salve, mestrão. Salve, mestre. Essa batalha foi épica, mano. Eu também fiquei muito feliz de poder apresentar uma batalha dessa, mano. A Todd e o Douglas Jim são duas referências, mano. Que mano, vamos ver aqui, velho. E qual que é a fita do Douglas Jim? Você viu o que ele tava explicando pra nós aquele dia do trap? Sim, sim. Ele não rima no trap. Ele falou que ele teve que aprender... Porra! Todo mundo, né, mano? Achei que era só nós que chegam a aprender pra... É, meu. Os monstros já nascer sabendo, pá. É, tio. O bagulho é adaptação. Vamo que vamo. Olha só essa só cara de cavalo. Vou descoar esse Todd ralo que vai descer pelo ralo. É isso, irmão. Você vem de diadema. Você vai contar com um animadoma e com um epima. Que rima de Todd, nem me pode. Que já entusseia. Eu sou do Teatode. Você é cabeça e que venha. É a... Que já não é o Todd do freestyle. Quero ver mandar a rima e também a animal faz. Que nada, irmão. Eu não vi trago pelo vento. Você tá cheinho de Todd e eu tô cheinho de talento. E você não consegue compreender que não é chocolate. Isso daqui não é check mark. Só que é erro sem pensar que isso bate. Todd, talento e predige. Não vê tudo chocolate. Então, agora eu tô dizendo que é do kick. Só que esse é bem negócio e postura de Netflix. Com certeza, mas só que isso não é top. Douglas, Zin, Drizzy e Chris. É tudo hip hop. E você não é ninguém. Tá falando de chocolate, irmã? Você não aguenta nem se é daqui. Eles é tudo hip hop. Mas eu falo pra vocês. Só que é tão mais hip hop que acaba de matar os três. Ah! Assim, nem valeu a pena. É o povo a BK e você vai pra Barbacena. De nada, irmã. Você tá de enganação. Você falou que me matou. Olha a minha respiração. Não esquece meu amigo. Respira Bactéria. Mas agora eu digo que você é só mais um. Melhor botar a Pumper. Então respira Bumbu. Aquele momento que você perde a punchline e fala qualquer coisa pra terminar o round. Foi esse momento aí, mano. Nossa, mas eu tava tão nervosa que eu nem me liguei de terminar o round do jeito que tava. Só fui, mano. E outra parada. Você vê, às vezes, na escala dos baratos, na rima. E nem se atenta ao que falou. Teve uma rima nesse round que eu falei assim. Eu vou pra BH e você vai pra Barbacena. Barbacena? Eu não sabia o que era. E aí em Minas Gerais? É, em Minas Gerais. Você acertou sem saber? Porra, sem saber. Depois eu cheguei em casa e eu falei. Pô, tava vendo a live que não sei o que não sei o que. Aquela rima do Barbacena. Eu falei. Pô, mas essa aí eu mandei ela agora. Foi no vento aí. Ela não, mano. Mas você não sabe. Barbacena em Minas Gerais é a cidade dos loucos, tá ligado? Onde as pessoas que é doida vai. Então o xingamento em Minas Gerais é Vai pra Barbacena. Olha, acertou, mano. Porque é a cidade dos doidos, mano. E eu, na rima, não sabia disso. Só usei a palavra. Não, às vezes é tipo intuição, velho. Às vezes a intuição vem na mente, mano. E eu mesmo não peguei. E nessa final, nessa rima final, mano. A hora que ele fez a respiração. Saiu todo o que tinha na minha mente. Porra, intimidou mesmo. Porra, intimidou mesmo. E nessa hora eu queria ter pensado. Tipo, um barato vai. É, a respiração porque já tá por aparelho, tá ligado? Mas não saiu, mano. Não saiu, não sei. Aconteceu. Mas porra, meu mestre... Que batalha, galera. Sem maldade, velho. Isso foi um prêmio aí pra nós. De primeiro lugar. Parabéns aí pela trajetória, né? Se sente muito orgulhoso, mano. Porra. Geral aí, galera. Ouça um novo som aí da Poetisas no Topo. Participação da Winnet, mano. Fala aí o time que participou. Ó, Camila CDD, Ebony, Lorena, Cintia Luz e Stephanie do ABC. De coração, nada a minha quebrada. Isso fortificando. Diadema no mapa, Diadema na cena. Segue lá nas redes sociais. Se inscreve no meu canal do YouTube. E é isso. E é isso, galera. Finalizamos o ano aí com chave de ouro. Essa edição das minas vai ser a última do ano. Ano passado fizemos o mesmo e foi mágico. Então, meu, as mulheres vão ter essa energia de renovação, mano. De trazer essa coisa gostosa, mano. De, sabe, florescer aonde, às vezes, nem vida existe, meu. Então, mano, é elas que vão tomar conta da edição da última do ano. E vamos pra cima pra começar 2020 daquela forma. Prosperidade pra todo mundo aí. Deus abençoe. Um ótimo Natal pra geral. Feliz Ano Novo, né, pra geral? Feliz Ano Novo também. E a temporada de verão tá aí. 2020, vários convidados também que a gente vai trazer. A gente vai mudar totalmente a estética do Ted's BDA. Estamos com novos planejamentos. E é isso, mano. Vamos pra cima. Beijo no coração. Uhul!